Olá galera, tudo bem? Professor Anderson novamente aqui, vamos falar agora do impulso e da quantidade de movimento, turma, vamos lá! Vamos ser muito objetivos em definições teóricas, conceituais, vamos entender bem essas definições, mas de maneira objetiva. Quando se fala de impulso, do ponto de vista aqui da física, o que estamos falando? O que seria um impulso? Gravem isso! O impulso é qualquer força aplicada num curto intervalo de tempo. Então imagine que um jogador de futebol dá um chute na bola, essa força aplicada dura um delta T pequeno. Ou um jogador de sinuca, ele dá uma tacada lá, o contato da bola com o taco também dura um delta T muito pequeno, um curto intervalo de tempo. Eu posso dizer que ali existe um impulso. Um lutador de MMA, quando vai lá dar um jab, um direto, ele aplica uma força no adversário num curto intervalo de tempo. Então a definição conceitual de impulso é isso, é uma força aplicada num curto intervalo de tempo. Voltou! Portanto, galera, o negócio é o seguinte, como que se calcula qual é a fórmula matemática que define o impulso? É isso aqui, o impulso é uma grandeza vetorial que é igual ao produto, ou seja, a multiplicação entre a força e o delta T. É isso. É bem o que a gente falou mesmo. O impulso, antes de tudo, o impulso é a grandeza vetorial, beleza? Tem módulo, direção e sentido. É igual a força, que também é uma grandeza vetorial, por isso tem a flechinha em cima, multiplicado, ou seja, o produto, pelo tempo, pelo delta T, o curto intervalo de tempo. Normalmente nós atribuímos módulo para esse impulso e para essa força, dizendo então que nós estamos interessados apenas na intensidade desse impulso, beleza? O impulso é o vetor I, portanto, esse I aqui, ele não tem uma unidade específica, ele tem unidade que é o produto das unidades da força do tempo, ou seja, o impulso é calculado em força medida em newtons, vezes tempo medida em segundos no sistema internacional de unidades. Então a unidade que mede o impulso é newtons vezes segundos, tá certo? Então tem uma unidade específica para ele, tem uma unidade própria, tá certo? É resultado da unidade do newtons da força e do tempo em segundos, isso é uma força. Professor, e se a força não for constante? Se a força for variável? Lembra lá do trabalho? O trabalho é parecido, apesar de que o trabalho é uma grandeza escalar. Mas o trabalho também pode ter como resultado forças variáveis. Então nesse caso, se eu tiver um gráfico de força e de tempo, o resultado de força e tempo é o impulso. Então para eu calcular o impulso para um gráfico, deixa eu ver aqui, tá com mal contato, voltou. O impulso para um gráfico então, que tá trazendo para mim uma força variável, a força hora é baixa e sobe e tal, eu teria que calcular a área desse gráfico. Nesse caso, essa área aqui não tem uma área clara para a gente, né? Aqui é uma área curvilínea e tudo mais. Mas na prova de vocês, se cair algo nesse sentido, vai ser uma área aqui, essa área de azul, que eu tô dando como exemplo, numa prova ela seria uma área que tem uma definição matemática, dado pela geometria plana que vocês estudam em matemática. Ou seja, essa área aqui, no caso real, na prova, se cair uma questão de impulso com a força variando, essa área vai ser a área de um triângulo, ou de um trapézio, ou de um losango, uma figura geométrica conhecida através da geometria plana. Então você tem que saber as fórmulas aí do triângulo, normalmente as provas de concurso público que cai em física, cai em matemática também. Então vocês tem que saber a área de triângulo, a área de retângulo, a área de losango, a área de trapézio, beleza? Então o impulso será numericamente, esse símbolo significa numericamente igual, numericamente igual a área que está abaixo ali. Então no caso ali eu pintei de azul, tá bom? Seria essa área. Professor, beleza, mas e se eu tiver uma região acima e abaixo do eixo horizontal? O que eu tô dizendo é, se parte da área estiver acima aqui, mas parte da área estiver aqui, a gente fala que é a parte negativa, né? Então você calcula a área acima do eixo horizontal, o eixo do tempo no caso, e calcula a área também abaixo do eixo do tempo, a parte de cima e a parte de baixo, e subtrai. Subtrai a positiva da negativa, tá certo? Então subtrai esta desta, beleza? Na prática é isso. Calcula essa área, calcula essa área, subtrai a que está acima do eixo horizontal pela que está abaixo do eixo horizontal. Então, se tiver área acima e abaixo do eixo horizontal é isso. No caso, nosso eixo horizontal é o tempo, beleza? Professor, beleza, entendi o que é o impulso, nem é tão difícil. O impulso é quando eu aplico uma força num curto intervalo de tempo, uma força aplicada num ΔT muito pequeno, então eu chamo isso de impulso. Qual a importância de estudar impulso? Colisões. Quando existe acidente de carro, acidente de trânsito, por exemplo, o impacto é calculado como um impulso, porque a força normalmente aplicada dura um ΔT relativamente pequeno, beleza? E a quantidade de movimento, professor? O que é a quantidade de movimento? Muita gente confunde a quantidade de movimento com força, é diferente. A força é igual massa vezes aceleração, e a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, não é aceleração, tá? Então são coisas diferentes. A quantidade de movimento de um corpo depende da massa, tá certo? Então vamos lá, como que eu poderia pensar em quantidade de movimento? Imagina o seguinte, o movimento de um corpo, ele não é dado apenas, o movimento de um corpo, a quantidade de movimento dele não é dada apenas pela velocidade que ele possui. Imagina que você tá aqui na rota de colisão, entre dois objetos, entre dois corpos, e você não tem pra onde correr, você não tem opção, você vai ter que escolher ser atropelado por um corpo. Ou por uma bicicleta, ou por um caminhão. Mas ambos estão com a mesma velocidade. Ambos estão a 50 km por hora, por exemplo. A bicicleta está a 50 km por hora, e o caminhão também está a 50 km por hora. Onde que você vai sofrer menos? Onde você vai ter menos estrago, se você for atropelado? É claro, pela bicicleta. Por quê? Lógico, né? Levando em consideração várias coisas e tudo mais, mas... Normalmente é pela bicicleta, porque a quantidade de massa é menor. Então, apesar dos dois terem a mesma velocidade, pelo fato da bicicleta ter uma massa menor, ela pode causar menos estrago em você, porque a quantidade de movimento é menor. Sabendo que a quantidade de movimento é um produto. O produto da massa pela velocidade. Você pode colocar aqui também que a quantidade de movimento também é um vetor. Sendo a velocidade também um vetor. Mas a massa não, né? A massa é uma grandeza escalar, lembra? Massa não tem direção e sentido. A quantidade de movimento, então, é produto da massa pela velocidade. Nós colocamos em módulo quando nós quisermos encontrar apenas a intensidade. Tá? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A quantidade de movimento também não tem uma unidade específica, uma unidade própria. A quantidade de movimento é resultado das unidades aqui da massa e da velocidade. No sistema internacional, a massa é medida em quilogramas. E a velocidade é medida em metros por segundos. Portanto, a quantidade de movimento recebe toda essa unidade. A quantidade de movimento é medida em quilogramas vezes metros por segundos. Tá certo? Isso chama-se quantidade de movimento, galera. Quantidade de movimento. Beleza, professor. Nem é tão difícil. Então, a quantidade de movimento é resultado da massa multiplicada pela velocidade do objeto. É isso mesmo. Só que existe um teorema, chamado Teorema do Impulso. Eu vou fazer rapidinho, mas você nem precisa decorar aqui o passo a passo do que eu vou fazer, tá? Você precisa apenas entender o resultado final. Bom, nós falamos o seguinte. Que o impulso é igual à força vezes Δt. Mas, lá na segunda lei de Newton, nós sabemos que força é igual à massa vezes aceleração. E no lugar dessa força, então, eu posso escrever isso. A força é igual à massa vezes aceleração. Mas, é força vezes tempo. Então, isso aqui vezes o tempo. Beleza, professor. Estou entendendo. Você só trocou a força por isso aqui, né? Exato. Mas, existe uma outra determinação de movimento uniformemente variado, onde a aceleração é Δv sobre Δt. Então, no lugar dessa aceleração, eu posso trocar ela por isso. Δv sobre Δt. Tá, professor. Mas, onde você quer chegar com isso? Onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui, ó. Como eu tenho tempo aqui e tempo aqui, eu posso simplificar. De forma que o impulso, ele pode ser a massa vezes a velocidade. Variação da velocidade. Ah, professor. Estou entendendo, eu acho. Porque você acabou de falar do Indolato. Você acabou de passar um slide em que dizia que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. E você chegou aqui agora, no resultado, em que o impulso também é parecido com isso. O impulso é massa, só que é Δv. Então, eu posso escrever assim, que o impulso é a variação, o Δ, da quantidade de movimento. Tá certo? Esse é o teorema do impulso. Preciso decorar tudo isso aqui que eu fiz? Negativo. O que eu preciso lembrar é apenas essa parte final. Então, quem quiser entender, pausa, vê de novo, anota. Mas, quem quiser apenas a definição direta, basta memorizar isso aqui, ó. Que estava no slide. Vamos ver. Vamos marcar aqui, ó. Vamos ver o que é importante de fato. Olha lá. O impulso é a variação da quantidade de movimento. E o que significa a variação? O Δ de alguma coisa. O Δ de alguma coisa é a coisa final menos a coisa inicial. Tá com mau contato aqui, galera. Vamos lá. O Δ de alguma coisa é essa coisa final menos a coisa inicial. No caso, o que é um Δ de quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Isso aqui é o teorema do impulso. O impulso é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Em outras palavras, eu posso calcular o impulso de uma outra maneira. Multiplicando a massa vezes a velocidade final do objeto. Menos a massa vezes a velocidade inicial do objeto. Já que é isso que é o quê, né? O quê é a quantidade de movimento? MV. Então, MV final, MV inicial. Então, o impulso tem duas equações possíveis. Impulso é a força vezes Δt. E o impulso também é isso aqui. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Existem duas formas possíveis. Quando eu uso uma, quando eu uso a outra, Anderson. Depende do que o exercício vai te fornecer de dados. Se ele te fornecer força e tempo, você usa a primeira fórmula. Se ele te fornecer massa e velocidade, você usa outra fórmula. Para calcular o impulso. Então, é assim, a gente tem que olhar item aí, item questão por questão. Ah, beleza, professor. Tem mais alguma coisa que você tem que falar sobre o impulso? Sim, senhores. Nós temos que falar isso aqui. Num sistema chamado sistema conservativo. O que é sistema conservativo? Onde não tem atrito. Onde não tem resistência do ar. Então, imagine um objeto se deslocando. Um objeto com uma certa velocidade. Num lugar onde não existe atrito com o solo. Não existe resistência do ar. Entre aspas. Não existe perdas. A palavra perda não é boa, tá? Já vou arrumar ela. Não existem perdas de energia. Ah, não pode falar perda, Anderson? Não, eu falo assim só para a gente conseguir entender melhor. Mas, a palavra certa é dissipação de energia. Não existe dissipação de energia. Tá? A energia é conservada. Ou seja, não tem atrito com o ar. Não tem atrito com o solo. Não tem ruído na hora de reproduzir o movimento. A gente sabe que no mundo real, quando eu vou andar de carro, por exemplo. O carro tem barulho do motor. Essa energia do barulho do motor não é aproveitada. É uma queima de combustível desperdiçada. Dissipada. Tá bom? Se o motor está fazendo muito ruído, eu estou dissipando bastante. Quem gosta de carro aí, fala. Pô, professor, você só ia ter um Maverick. É ter um... Vamos falar um outro carro aí. É ter um... Um Landau. Meu Deus do céu. Você tem que comprar um ponto de gasolina junto, não é? Porque faz muito barulho. Corre bastante, mas também faz muito barulho. Então, toda essa energia transformada em sol. Toda essa energia transformada em calor. É uma energia dissipada. Ela não é aproveitada para o movimento do seu carro. É bonito, mas não é aproveitada. Beleza? Então, num sistema conservativo, onde não existem dissipações de energia, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Em outras palavras, a massa vezes a velocidade final do objeto é igual à massa vezes a velocidade inicial do objeto. Tá certo? Beleza? Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Tá certo? Então, devemos respeitar isso aí. Num sistema conservativo. Ok? Ok, ok, ok. Facinho. Beleza. E onde existem colisões, professor? Colisões, ou seja, um carro bate no outro. Onde existem colisões em sistemas isolados. E tendo sistema isolado aqui, sistema isolado significa conservativo. Tá? Onde não existe dissipação de energia com outras coisas. Então, numa colisão mecânica em sistema isolado, vale isso daí. Vale a quantidade de movimento inicial é igual ao final, ou vice-versa, né? Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Então, vale o que nós acabamos de falar numa colisão para um sistema isolado. Quer dizer que não tem trocas de energia com outras coisas. Apenas entre os objetos que colidiram, entre os objetos que bateram. Ah, então começamos a falar de colisões, Anderson. Tô entendendo. Vai lá, continua. Colisões. Fala mais aí. Tá. Existem colisões frontais e existem colisões não frontais. Por exemplo, frontal, quando um bate de frente no outro. E existe colisão não frontal, quando um bate na traseira do outro. Agora, algumas coisas devem ser respeitadas. Vamos imaginar aqui, ó. Imagina que esse carro vermelho aqui, ó. Este, aqui de trás. Ele vai dar de frente aqui, ó. Parece que tá em pista diferente, mas vamos imaginar que ele vai dar de frente. Aconteceu um probleminha, ele vai dar de frente com esse azul. Vai bater, frontal. Primeira coisa que eu tenho que saber. Qual é a velocidade relativa entre eles? O que significa velocidade relativa, professor? Significa a velocidade de aproximação entre eles. Quanto que vai dar essa velocidade relativa? É só somar a velocidade do carro A com a velocidade do carro B. Então, num sistema de aproximação, onde ambos estão indo em sentidos opostos, eles estão se aproximando frontalmente, estão indo em sentidos opostos, em sentidos de colisão frontal, A velocidade relativa, ou seja, a velocidade de aproximação dos dois carros, é a soma das duas velocidades. Isso nós chamamos velocidade relativa. Opa! Velocidade relativa. Ah, beleza. O que isso quer dizer na prática? Então vamos imaginar. Se esse carrinho vermelho aqui estiver a 60 km por hora e esse carrinho azul estiver a 100 km por hora, 60 desse com 100 desse me dá uma aproximação dos dois de 160 km por hora. Isso quer dizer que a colisão ocorre no final com uma velocidade relativa de 160 km por hora. Então isso que significa velocidade relativa. É a velocidade da colisão frontal, por exemplo, onde os objetos, se eles estiverem indo em rota de colisão frontal, se eles estiverem indo em um shot frontal, a velocidade relativa é a soma dessas velocidades. Tudo bem? Tranquilos? Professor, mas e se eles não estiverem indo em rota de colisão frontal? Imagina que eu tenha um carro aqui, esse carro de trás, o vermelhinho. Imagina que ele está mais rápido. Esse aqui está mais rápido. E esse aqui da frente está mais lento. Então em determinado momento, vou considerar que o de trás vai encontrar o da frente, porque o de trás está mais rápido do que o da frente. Se eles não pararem, se eles não pararem, se eles continuarem o movimento, então acontece que em algum momento, se eles estiverem em rota de colisão, por exemplo, se eles estivessem aqui na frente, frontalmente ao vermelho, eles poderiam bater um no outro. Só que vai bater na traseira. Isso só vai acontecer, obviamente, se a velocidade A for maior do que a velocidade B. Isso aqui está considerado embaixo. É isso que está considerado aqui embaixo. Somente se a velocidade A for maior do que a velocidade B. Então beleza. Nesse caso, quem é a velocidade relativa? A velocidade de aproximação entre eles. Então imagina o seguinte. Imagina que o de trás aqui, o A, ele está a 60 km por hora, mas o B está a 80 km por hora. Eu falei ao contrário. Perdão, deixa eu me corrigir. Vou corrigir. Imagine que o A, que é o de trás, está mais rápido. Tem que estar mais rápido, senão não vai alcançar. Falei bobagem. Imagine que o A está a 80 km por hora, e o B está a 60. Eles vão se aproximar? Vão. Só que eles vão se aproximar com uma velocidade relativa de 20. Porque quando estão aí em mesmos sentidos, como se estivesse tentando escapar, a velocidade relativa é a subtração das velocidades. É a velocidade do maior, menos a velocidade do menor. Então a velocidade do maior era 80, menos a do menor, 60. Então a velocidade relativa é 20. Eles se aproximam de 20 km por hora. Então a velocidade relativa é isso. É de quanto em quanto eles se aproximam no tempo. Beleza? Então isso é importante. Falando ainda sobre colisões. Ainda na ideia de colisão, de batida, um carro vai bater no outro, um objeto vai bater no outro, existe um cálculo chamado coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição é calculado assim. Velocidade relativa de afastamento dividido por velocidade relativa de aproximação. Eu vou dividir essas velocidades. Ele tem que falar para mim, professor, ele tem que dar meios para calcular o problema? Tem que dar meios. Ele tem que falar aproximou, afastou, aproximou de tanto, afastou de tanto. E aí eu divido a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. O resultado dessa divisão nós chamamos coeficiente de restituição. Que na prática significa o quê, Anderson? O que significa um coeficiente de restituição? Ele vai te falar se a colisão é elástica, se ela é totalmente elástica, ou se a colisão é parcialmente elástica, ou se a colisão é inelástica, dependendo do resultado desse coeficiente. No resultado da divisão tendo como resultado 1, se a divisão der 1, isso significa que a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação. Isso quer dizer o quê? Chegou, bateu, mas recuou com a mesma velocidade, velocidade de aproximação foi a mesma velocidade de afastamento, bateu e voltou. Está certo? Totalmente elástica. Totalmente elástica quando? Quando o coeficiente de restituição der 1, bate e volta com a mesma velocidade de aproximação, vai ser a velocidade relativa, relativa, tá? Velocidade relativa de aproximação vai ser igual à velocidade relativa de afastamento. Então se a velocidade relativa de aproximação foi 120, a de afastamento tem que ser 120 para que seja considerada totalmente elástica, tá? Bate e volta com a mesma velocidade relativa. Beleza? Parcialmente elástica, professor. Quando que ela é parcialmente elástica? Ficou um pouquinho cortada aqui, vamos ver. Aqui é zero. Coeficiente. 1. Então vamos lá. Parcialmente elástica. Quer dizer que bate e volta, eles batem e voltam. Mas eles não batem e voltam com a mesma velocidade. Está certo? Velocidade relativa. Tem uma diferença. Existe uma dissipação de energia, então. Então, quando que isso acontece? Quando o coeficiente de restituição der um número que está entre 0 e 1. Está entre 0 e 1. Por exemplo, 0,75. 0,75 é um número que está entre 0 e 1. 0,8. 0,5. 0,4. Está entre 0 e 1. Está nesse intervalo entre 0 e 1. Se o coeficiente de restituição der um número que está entre 0 e 1, está nesse intervalo entre 0 e 1, não chega a 0, mas também não chega a 1, está no meio, está no intervalo, a colisão é parcialmente elástica. O que quer dizer isso na prática? Que eles batem e recuam, mas não recuam com a mesma velocidade relativa anterior. Tem um pouco de, entre aspas, perda de velocidade. Beleza? Isso significa ser parcialmente elástico. E o inelástico, professor? O inelástico é quando bate, mas não recua. Ou fica grudadinho, parado, ou um arrasta o outro, um carrega o outro. Então, nesse caso, a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação tem que dar 0. Essa divisão tem que dar 0. Isso quer dizer que o carro bateu e ficou parado, ou que um arrastou o outro, depende, tá? Então, vamos ver isso na prática. Vamos ver isso nas questões. Vamos resolver exercícios agora. Beleza? Então temos três coeficientes de restituição diferentes. Quando ele dá 1, quando ele dá um número entre 0 e 1, ou quando ele dá um número igual a 0. Primeiro caso, o coeficiente é totalmente elástico. Segundo caso, parcialmente elástico. E o último caso, inelástico. Vamos fazer questões. Vamos lá. Pessoal, questão muito interessante e muito importante aqui para a gente entender sobre quantidade de movimento. Vamos lá. Um projete de 5 gramas é disparado por uma pistola a uma velocidade de 350 metros por segundo contra um alvo metálico disposto sobre uma base móvel de massa total 65 gramas. Sabendo que a bala fica alojada dentro do alvo, desprezando a resistência do ar e supondo a distância do disparo suficientemente curta a ponto de ignorarmos efeitos gravitacionais, quer dizer, não vamos considerar que a bala desceu, tá certo? Sobre a bala, qual a velocidade aproximada de recuo do alvo, do alvo, tá certo? Velocidade de recuo do alvo. Então olha o que ele fala. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos entender o problema. Uma bala foi disparada. Imagina que foi sobre uma lata aqui, ó. Uma latinha. E quando a bala chegou aqui, ela entrou dentro da lata e ele fala aqui, ó. Sabendo que a bala fica alojada no alvo. Então a lata vai cair pra lá, por exemplo, mas a bala ficou aqui dentro. Então no final, eu tenho um conjunto no final que faz parte. A bala que está dentro da lata também. Tá? Ele falou pra desconsiderar efeitos gravitacionais. Aqui não fala nada que tenha atrito também, ó. Desprezando a resistência do ar. Então quando ele fala desprezando a resistência do ar, desconsiderando efeitos gravitacionais, quando ele cita que não existe dissipação de energia, né? Não tem energia dissipada porque o ar não está exercendo atrito. E também a gravidade não está tentando derrubar a bala como se fosse possível, isso, né? Então nesse caso, eu tenho a conservação da quantidade de movimento. É o sistema conservativo. Tá? Eu vou levar em consideração o quê? Como que eu vou fazer essa conta, professor? Então eu vou fazer aquilo que nós vimos. A quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Quando o sistema é conservativo. Agora toma cuidado. Quem é? Quem é a quantidade de movimento final? Vamos ver. A quantidade de movimento final aqui é massa vezes velocidade. É a fórmula. Só que a massa é a massa total que tem no final. Quem que é a massa total que tem no final? Depois que a bala já bateu aqui e entrou dentro da latinha. Essa massa total é a massa da latinha mais a massa da bala. E a velocidade final é o que o exercício quer, que é essa velocidade da queda do objeto aqui. A velocidade de recuo que eles falam. Tá? Agora, quem é a quantidade de movimento inicial? Quem é a quantidade de movimento inicial? A quantidade de movimento inicial é a massa da bala vezes a velocidade da bala mais a massa da lata. Eu vou chamar de lata, tá? Vezes a velocidade da lata. Então, o meu problema é isso aqui. Eu tenho que resolver isso. Tá? Vamos ajustar algumas coisas? Quem que é a massa total? A massa total, no final, quando a bala bate lá, quantidade de movimento final, é a massa da bala mais a massa da lata. Que dá quanto? 5 da bala, 65 da lata. Então, isso aqui dá um total de 70. Eu quero saber essa velocidade final, ó. É a velocidade que o objeto cai. A velocidade ele chama velocidade de recuo. No início. Então, vamos em inicial. Depois da igualdade, é inicial. Quanto que é a massa da bala sozinha, inicialmente? 5. Quem que é a velocidade da bala? 350. Mais. Quanto que é a massa da lata, inicialmente? Só da lata? 65. E a velocidade da lata? No início, a lata tá parada. Então, a velocidade inicial dela é 0. Deixa eu colocar em branco isso aqui pra gente ter espaço. Então, o meu trabalho é resolver isso. Professor, só uma dúvida aqui, ó. Pode surgir. Tava tudo em gramas? Por que você não transformou pra quilogramas? Vou dizer. Nesse caso, é desnecessário. Quando eu tô fazendo a conservação da quantidade de movimento, e eu não quero encontrar a massa, não quero encontrar a própria quantidade de movimento, o que eu estou procurando é a velocidade, você não precisa transformar de grama pra quilograma, tá bom? Por quê? Porque é desnecessário. No final, essas unidades iriam sumir. Ah, mas e se ele quisesse a própria quantidade de movimento? Aí eu teria que transformar. Eu só não preciso transformar quando ele pede uma velocidade. Tá bom? Se ele me pedir uma velocidade, eu não preciso transformar. Mas se ele pedisse qualquer outra coisa, eu teria que transformar essas gramas aqui, tá? Essa quantidade de gramas pra quilogramas, tudo. Mas como ele quer velocidade, não precisa. Beleza? Essa é a dica. Vamos fazer a conta? Vou fazer aqui em cima porque não vai caber, tá? Então, primeiro de tudo, aqui tinha 65 vezes 0. 65 vezes 0, que vai dar 0. Tá certo? Aqui tinha 70, vou só jogar lá pra cima porque eu fiquei sem espaço. 70, velocidade final, que é o que ele quer, igual 5 vezes 350. Olha o que pode ser feito, galera. Isso aqui pode ser feito em matemática básica. Se eu tenho um 0 multiplicando desse lado e algum termo que tem 0 multiplicando do outro, pode já fazer a simplificação, cortar. Então, a velocidade final vai ser quem? Vamos ver. 5 vezes 35, eu nem multipliquei, ó. 5 vezes 35 dividido por 7. Por que eu não multipliquei? Porque eu já percebi aqui que é mais fácil eu pensar no seguinte. Dividir só o 35 por 7 é mais fácil. 35 dividido por 7, deixa o 5 aqui que eu não mexi. 35 dividido por 7 é 5. Então, pronto. Dividir isso aqui com isso aqui deu 5. Então, a velocidade final eu já achei agora. velocidade final é 25 metros por segundos. Acabei a questão. Quer dizer que quando a bala cai, a bala junto com a lata bateu lá, a bala bateu na lata. Caiu? Caiu com essa velocidade. 25 metros por segundos. Que nas nossas alternativas lá era a alternativa B de bola. Era a letra B. Pode marcar aí. Alternativa certa letra B. O que eu encontrei? A velocidade final, a bala veio aqui, bateu na lata, a lata vai cair junto com a bala dentro. Com quanto de velocidade? 25 metros por segundo. Foi o que eu descobri. Beleza, galera? Vamos para a próxima. Pessoal, vamos aqui numa questão um pouco mais ampla de texto. Carrega um pouco mais de teoria. Mas, vamos fazer. Perdão. com o objetivo de avaliar o sistema... Ai, deu um trem na minha garganta, vou cortar. Pessoal, vamos fazer aqui uma próxima questão, um pouco mais carregada de texto aqui, tem mais teoria, mas vamos fazer. A gente dá conta. Vamos lá. Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 quilos de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto constituído de duas fases. Na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado por 10 segundos, partindo do repouso até atingir uma velocidade de 36 km por hora. Na segunda fase, identificada como colisão, o veículo ainda com a velocidade da fase anterior, ou seja, ainda a 36 km por hora, colide com um bloco de concreto não deformável e para depois de 0,1 segundos. Ou seja, vamos lá, simplificando tudo isso que ele falou. Primeira fase, o carro sai do repouso, ele está parado, acelera até alcançar 36 km por hora. Depois que ele alcançou 36 km por hora, ele joga esse carro numa parede, bate esse carro numa parede. Colidindo com a parede, essa colisão ele diz que dura 0,1 segundos. Continuando, tendo sua estrutura danificada após o choque. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir considerando que o módulo da aceleração da gravidade, ou seja, se tiver que usar a gravidade aí, a gravidade é aproximadamente 10 m por segundo ao quadrado, nós sabemos disso. E aí eu vou julgar esse item, ó, é uma assertiva, é certo ou errado, tá? Na segunda fase do teste, segunda fase é o impacto, na segunda fase do teste, a força de impacto sobre o veículo foi equivalente, ou seja, daria na mesma, ao peso de um objeto de 9 toneladas de massa. isso aqui é muito comum a gente associar, né? Falar bem assim, ah, o cara deu uma porrada no outro, e é como se fosse tantas toneladas a porrada dele, a mesma coisa, falado do impacto de um carro em colisão, o carro bateu na parede, esse impacto, é como se fosse o impacto de alguma coisa que tem peso, tantas toneladas, é isso que ele fala, o impacto é como se o objeto tivesse um peso, né? o peso de um objeto de 9 toneladas de massa, tá bom? 9 toneladas de massa. Ok? Vamos lá, como nós vamos fazer essa questão? Deixou aqui, tem que ter espaço para rabiscar, então eu vou tirar daqui. Bom, ele associa duas ideias, ele fala das velocidades, mas ele fala da força de impacto também, quanto tempo dura o impacto, normalmente esses problemas de colisões, colisão, batida, onde envolve força, ao mesmo tempo que envolve a velocidade, força e velocidade dentro do mesmo problema, eu vou usar o teorema do impulso, onde o impulso é a variação da quantidade de movimento, ou em outras palavras, o que é o impulso mesmo? O impulso é força vezes delta t, essa é a fórmula do impulso, e o que é a quantidade de movimento? A variação dela é a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial, massa vezes a velocidade final, massa vezes a velocidade inicial, é isso que o teorema do impulso fala, é isso que ele diz, bom, nós não temos a força do impacto, é isso justamente que o exercício vai discutir, agora o tempo que demorou o impacto, ele falou, ele falou lá no texto que durou 0,1 segundo, então 0,1 aqui, beleza, professor, e a massa, é a massa de quem? É a massa do que está batendo, é a massa do carro, a massa do carro é 900 quilos, então aqui, 900, vezes, agora detalhe, vezes a velocidade final, só que no final ele bate e para, ele falou, bateu e parou, então 900 vezes 0, menos, então essa parte nem precisava, massa, de novo, 900, é a massa do carro, mesmo 900, vezes a velocidade inicial, só que ele falou que quando o carro bate, o carro chega na parede lá, ele está a 36 km por hora, só que o km por hora não é a unidade do sistema internacional, então eu teria que dividir esse 36 por 3,6 para transformar em metros por segundos, transformando em metros por segundos, daria 10, então aqui daria 10, esse 900 vezes 0, posso simplificar, não precisa mais aparecer, dá 0, então ficou isso aqui, força, vezes 0,1, é igual a, menos, sinalzinho, 9 vezes 10, 9 mil, 900, falei errado, 900 vezes 10, 9 mil, dividido, e aí eu vou mandar dividir, vou fazer na próxima linha, vou mandar dividir no 0,1, então a força é igual a, menos 9 mil, dividido por 0,1, 9 mil dividido por 0,1, se você dividir aí, vai dar 90 mil, 90 mil, se eu fizer isso aqui em módulo, em módulo, eu posso calcular isso tudo positivo, 9 mil newtons, 90 mil newtons, mas não é o que o exercício quer, ele quer uma comparação, ele está falando, esse impacto, seria como se fosse um impacto de algo com 9 toneladas, vamos ver, o peso de um objeto, é a massa vezes a gravidade, nós vimos isso na Z de Newton, beleza? é a massa vezes a gravidade, e esse peso é uma força, peso é força, qual força? aquela, aquela força de 90 mil newtons, então ele está comparando, esse peso com aquela força, o peso seria o 90 mil, quanto de massa teria que ter um objeto, para gerar essa força? é o que o exercício quer saber, quanto de massa teria que ter, sabendo que a gravidade da terra, é aproximadamente 10, eu quero saber a massa, se eu mandar dividir, ficaria 90 mil, dividido por 10, 90 mil dividido por 10, é justamente 9 mil, 9 mil o que? 9 mil quilos, e 9 mil quilos é 9 toneladas, então realmente, se o impacto da colisão, for de 90 mil newtons, é como se fosse o impacto, de alguma coisa, que tem um peso, 90 mil, e uma massa, é isso que ele fala, uma massa de 9 toneladas, então o item está correto, beleza? questão um pouco mais complexa, ela envolveu impulso, quantidade de movimento, e no final, eu ainda tive que lembrar, lá da lei de Newton, a segunda lei de Newton, que define o peso, peso é massa vezes gravidade, então para um peso, que representa uma força, de 90 mil, eu precisaria, de uma massa, de 9 mil quilos, 9 mil quilos, que são 9 toneladas, o item está correto, o item está certo, beleza? anote aí, faça, preste bastante atenção, revise se for o caso, vamos para a próxima, pessoal, próxima questão aqui, vamos lá, um automóvel de massa, mil quilos, inicialmente, a 15 metros por segundo, velocidade, colide contra a parede, e para, parecido com a questão anterior, conforme mostram as figuras, então o carro estava aqui, 15 metros por segundo, bateu, fez um estrago aqui, parou no final, sabendo que a colisão, durou 0,2 segundos, ou 0,20 segundos, dá na mesma, qual é aproximadamente, em newtons, o módulo da força média, ou seja, o módulo da força, o valor da força, sobre a parede, ele quer saber a força de impacto, beleza? A força de impacto, que foi gerada, então vamos lá, questão muito parecida, acaba sendo um pouco repetitiva, em relação, a anterior, então essas questões de impacto, normalmente, essas questões de colisão, normalmente, eu vou recorrer, na equação que nós usamos, anteriormente também, o impulso, é igual a avaliação, da quantidade de movimento, hoje nós sabemos, que o impulso, é força vezes tempo, e que a quantidade de movimento, variação, é a massa, vezes a velocidade final, menos a massa, vezes a velocidade, toda hora eu estou fazendo, V aqui, massa, vezes a velocidade inicial, beleza? Esse VI, ou V0, dá na mesma, tá? Então eu quero essa força, o tempo do impacto, ele falou, é 0,20 que durou, tá? Ele falou também, a massa do carro, ele falou que o carro, tinha mil quilos, então essa massa, valia mil, só que olha o que aconteceu, anteriormente, também aconteceu aqui, a velocidade final é zero, porque ele falou que no final, o carro para, mas nesse caso, a velocidade inicial, ele tinha falado, que inicialmente, a colisão, acontece a, 15 metros por segundo, 15, então, esse termo todo vai zerar, igual o anterior também, a força vai ser igual a, a força, vezes o 0,20, vai ser igual a, 15, vezes mil, 15 mil, sinalzinho de menos, né? E vou mandar o 0,20 dividido, força vai ser igual, a 15 mil, negativo aqui, dividido por, 0,20, uma coisa que eu posso fazer é, matemática básica aqui, é acrescentar um 0 lá em cima, então ficaria 150 mil, 150 mil acrescentando um 0 a mais, para passar essa vírgula, uma unidade para lá, para a direita, aí vai ficar 0,20, fica 2,0, 2,0 é 2, então ficaria, 150 dividido por 2, 150 dividido por 2, 75 mil, né? 150 mil, 75 mil, esse é o valor, da força, se eu colocar ali o módulo, que é normalmente o que a gente faz, o módulo fala que, eu vou, positivar todo mundo, então eu calculei aí, que a força tem uma intensidade, de 75 mil, newtons, 75 mil newtons, nas nossas alternativas lá, me dava a letra, D de dado, beleza? então a resposta certa aí, 75 mil newtons, alternativa certa, letra, D, uma questão parecida com a anterior, só para a gente ver como que é, fica repetitivo, falando de impulso e quantidade de movimento, nas situações em que ocorre impacto, isso pode cair muito em concurso público, beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá! Pessoal, vamos fazer aqui então, nossa última questão, vamos fazer uma questão um pouquinho mais complexa, para a gente fechar, mas com um pouco de detalhes, e também, o importante disso é, conceituar bem a questão, conceituar, construir, as ideias, as teorias, por trás de tudo que está sendo falado, vamos lá, vamos com calma, aqui envolve dois assuntos, o assunto é energia, e o assunto quantidade de movimento também, vamos lá, vamos ler com calma a questão, uma bala de revólver de massa, 10 gramas, foi disparada com velocidade V, ele não fala velocidade, na direção do bloco, de massa, 4 quilos, suspenso por um fio, conforme, ilustrado na figura acima, eu vou fazer um desenho para vocês daqui a pouco, a bala foi encravada no bloco, e o conjunto subiu, até uma altura H, de 30 centímetros, uma altura de 30 centímetros, considerando as informações, e também considerando, que a aceleração da gravidade, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, julgue um item abaixo, então é uma assertiva, vamos ver se está certo ou errado, se toda a energia cinética, que o conjunto adquiriu, imediatamente após a colisão, fosse transformada, em energia potencial, a velocidade do conjunto, após a colisão, e a velocidade que a bala foi disparada, então ele quer a velocidade da bala, e a velocidade da bala grudada no bloco, ele fala que são superiores a 2,960 metros por segundo, professor, vai lá, explica ilustrando isso para mim, faz uma ilustração, vou explicar assim, fazendo aqui a ilustração, nós temos aqui uma bala, vamos supor que essa aqui seja a minha, a bala que foi disparada, ela está indo para lá, e aqui, tinha um bloco, um bloco que ele falou que era um bloco de concreto, um bloco de concreto que estava amarrado, ali em cima, por um fio, por um barbante, alguma coisa, amarrado do teto, por exemplo, depois que a bala atingiu o bloco, o bloco subiu aqui, a uma certa altura, o bloco se deslocou, como se fosse um pêndulo, ele fez esse movimento aqui, ele pendulou, e aí ele balançou e alcançou aqui, uma certa altura, e a bala ficou encravada dentro do bloco, ou seja, a bala grudou no bloco, ficou encravada aqui dentro, e o bloco subiu ali, até uma altura de 30 centímetros, foi isso que ele falou, 30 centímetros, beleza? Até parar, ela para ali no ponto mais alto, e depois desce de novo, fica pendulando, as informações que ele deu, a bala tem 10 gramas, 10 gramas nessa bala aqui, 10 gramas, depois, ele fala que o bloco de concreto tem 4 quilos, então esse bloco aqui tem 4 quilos, vamos descrever tudo que o programa dá, 4 quilos, vamos ver o que mais que ele dá, ele fala gravidade na terra, 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? E ele falou que toda a energia cinética, foi convertida em energia potencial, lembra lá? Você tem que lembrar, das aulas de energia cinética potencial, a energia cinética está associada, a velocidade da bala, e a energia potencial está associada, a altura que o bloco se deslocou lá, acima, quando ele pendulou, quando ele balançou, o bloco adquiriu uma certa altura, que é resultado da velocidade da bala, obviamente, quem fez o bloco subir, foi a velocidade da bala, então toda a energia cinética, da velocidade, foi convertida em energia potencial, devido a altura que o bloco ganhou, então houve uma conversão direta de energia, então a gente vai trabalhar primeiro isso, para descobrir qual é a velocidade do conjunto, aqui ó, porque ele fala da velocidade da bala, ele não, teoricamente tem que ver quanto que é, para ver se a assertiva está batendo ou não, e a velocidade do conjunto, quando a bala gruda no bloco, também tem que descobrir, essas duas coisas eu não sei, então para eu descobrir isso, eu vou usar a informação que ele deu, de que toda a energia cinética, foi convertida em energia potencial gravitacional, e aí qual é a fórmula da energia cinética, isso aqui são aulas anteriores, fórmula da energia cinética, mv quadrado sobre 2, qual é a fórmula da energia potencial, mgh, só que eu devo considerar bem aqui, que eu estou falando da massa do conjunto, a massa do conjunto lá, que foi pendulado, porque foi depois que a bala atingiu o conjunto, que ganhou a altura, então, é a massa da bala junto com a massa do bloco, como a massa da bala e a massa do bloco é igual aqui, aqui eu posso cancelar, então fica aqui a velocidade do conjunto todo, daquele conjunto ali ó, a velocidade do conjunto ao quadrado, daí ser, mandando esse 2 para lá, 2gh, e aí eu posso fazer a continha, mas eu tenho que eliminar esse quadrado aqui do V ó, para eliminar o quadrado do V, a velocidade do conjunto vai ser a raiz, para eliminar o quadrado, de 2 vezes, a gravidade que é 10, vezes a altura que é 30 centímetros, só que eu tenho que converter esses centímetros para metros, tá? Convertendo centímetro para metro, como que converte? Dividindo por 100, quem não lembra aí, de centímetro para metro, basta dividir por 100, se eu fizer isso, galera, essa raiz não dá exata, isso torna a questão um pouco mais difícil, tá? Isso dá uma raiz aproximada, dá aproximadamente 2,45, poxa professor, ele me atrapalhou aqui na matemática básica, então né, é isso aí, então daqui ó, eu tiro que a velocidade do conjunto, é de aproximadamente do conjunto, quem que é o conjunto? A bala grudada no bloco, pendulando lá, subindo, deu 2,45, então até aí o item está certo, até aí eu tenho que continuar o item, porque se tivesse errado, se tivesse abaixo de 2, eu já poderia parar, porque o item falou aqui, a velocidade do conjunto, cadê, 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 a velocidade da bala, né, certo? E do conjunto, davam respectivamente, olha lá ó, 2 a superior a 2, e superior a 960, tá? Aqui por enquanto realmente bateu, deu superior a 2, mas eu tenho que saber quanto é a velocidade da bala também, a velocidade da bala tem que ser calculada como? Termina de anotar isso daí, que eu vou precisar de espaço, anotou, pausou o vídeo, então vai lá, apagando, então a bala realmente deu acima de 2 metros por segundo, a bala encravada no bloco, que a gente chamou conjunto, bala encravada no bloco, deu superior a 2, que foi o que ele falou, até aí está batendo, e para saber a velocidade só da bala, o que eu faço? Quantidade de movimento inicial, tem que ser igual a quantidade de movimento final, lembra lá? Sem dissipação de energia, ele não falou que tem atrito com o ar, nada disso, então sistema conservativo, sistema conservativo é assim que acontece, quem é a quantidade de movimento inicial? Massa inicial, que é só da bala, vezes velocidade inicial, que é só da bala, porque no início só a bala tem movimento, quantidade de movimento final, quem que vai ser? aqui tem que tomar cuidado, porque no final, quem tem movimento, é só o sistema bloco-bala, é o sistema tudo junto, é o conjunto, então é a massa da bala, mais a massa do bloco, tudo, bala, mais bloco, é a massa dos dois, vezes a velocidade, do conjunto, velocidade dos dois, quanto é a massa da bala? 10 gramas, eu falei que nem precisa fazer aqui a transformação, porque nós queremos velocidade, velocidade da bala, eu já encontrei, era 2,45, opa, corrigindo, falei bobagem, velocidade da bala, é o que eu quero, eu encontrei a velocidade do conjunto, bala, mais bloco, bala, mais bloco, 4 quilos, mais 10 gramas, 4 quilos, mais 10 gramas, galera, 4 quilos, é 4 mil gramas, então daria 4 mil e 10, tá certo? 4 mil e 10 gramas, somando os dois, vezes quem? Velocidade do conjunto, que eu já sei que é 2,45, beleza? Então a velocidade da bala, vai ser, o resultado dessa multiplicação aqui, 4 mil e 10, que multiplica 2,45, dividido por, esse 10 que está multiplicando, e passa dividindo, se você fizer essa continha aí, pode confiar, eu já fiz, o resultado dessa continha dá aproximadamente 982, 982,45 metros por segundo, essa é a velocidade da bala, então realmente a bala está acima de, conforme o item diz, acima de 960, e o conjunto ali, o bloquinho junto com a bala encravada, acima de 2, foi o que ele falou, o conjunto, tem uma velocidade maior do que 2 metros por segundo, e a bala sai com velocidade acima de 960, ele falou para mim, realmente dá acima de 960, então item um pouco mais trabalhoso, né? Mas aí conseguimos fazer, só revisar, assistir umas duas vezes, ou mesmo tentar refazer o cálculo mais uma vez, prestando atenção nos detalhes, que você vai conseguir entender, beleza? Turma, essa foi a nossa aula aqui, sobre impulso, quantidade de movimento, impulso, quantidade de movimento, mas ao mesmo tempo falando de coeficiente de restituição, colisões, tudo isso dentro do mesmo assunto, beleza? Tranquilos? Então até a próxima aula, vamos lá!